Alô meu parceiro, meu irmão, mercado do povo aqui na braça Alô rajada, muitos troféus, muitos piscinas, tamo junto meu irmão Porque você, um dia me jurou que tudo iria ficar bem Você foi covarde, vou trocar o meu amor por o dinheiro do outro alguém E agora? Mas tudo bem, eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe o seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não vem Procure outra pessoa pra você amar Procure outra pessoa pra você pisar Foi a que foi embora, vá pra nunca mais voltar Só que amor covarde é esse Toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amado Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amado Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe o seu amor covarde é esse, sabe o seu amor pra mim foi tão covarde Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amado E amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque o seu amor covarde é esse, toma Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amado Alô Valdelista, caloteca, menina que eu venha topar Alô Valdelista, caloteca, menina que eu venha topar Alô meu parceiro Luiz, lá na Barra do Silva, aquele abraço meu irmão Valdelista, caloteca, menina que eu venha topar Não vá embora, não estou preparado para sofrer Não vá agora, deixe pelo menos o dia amanhecer Fique aqui comigo só mais essa noite De manhã você pode ir Não ligue se eu sofrer Não se preocupe se eu chorar Por você eu não vou mais me iluir Não ligue se eu sofrer Não se preocupe se eu chorar Por você eu não vou mais me iluir Você foi embora e depois voltou Por amor eu te deixei ficar Novamente você veio dizer Que vai me abandonar O que foi que eu fiz pra sofrer assim Eu não mereço tanto em gratidão Se você não quer me amar Não maltrate o meu coração Fique aqui comigo só mais essa noite De manhã você pode ir Não ligue se eu sofrer Não se preocupe se eu chorar Por você eu não vou mais me iluir Não ligue se eu sofrer Não se preocupe se eu chorar Por você eu não vou mais me iluir Você foi embora e depois voltou Por amor eu te deixei ficar Novamente você veio dizer Que vai me abandonar O que foi que eu fiz pra sofrer assim Eu não mereço tanto em gratidão Se você não quer me amar Não maltrate o meu coração Quero mandar um forte abraço ao meu parceiro Já é tarde É quase madrugada e não dormi E você no pensamento vai insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Que o momento mais feliz que passamos Se morrer Ia morrer junto comigo E ao dormir Sozinho a esses velhos Em seus lençóis Abraça o travesseiro e vença em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora Já que vivo a sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Alô meu parceiro Alô meu parceiro Adilson Brito Lá dos Projetos Caraíba Tamo junto Alô meu parceiro Juntos lá do meu irmão Aquele abraço A toda rapaziada do Projeto Brisa E Projeto Caraíba Show papá Como pode Dois seres como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá Dormir Sonhe Com nós dois Num paraíso De mão dada Caminhando pro infinito E pra sempre Desfrutando esse amor E ao dormir Sozinho A esses velhos Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na pressão Irá sentir o meu calor Vai Agora Já que vim Passou sonhar Sentir as suas mãos Ao me apagar Vivendo a paz desse amor Alô meu Alô meu Tô me calma irmão Simbora Cleitinho Bora meu Ló Tropecei no amor Você me magoou Ferindo assim meu coração E agora Vim me avagar Sofrendo para pagar E o preço é a solidão Não pensei Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento Te peço Fique comigo Viver assim não consigo Escondi o meu lamento Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá E se você resolver E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Quero mandar um forte abraço A toda minha família A minha esposa O voilão O meu soco O topar O meu soco 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 Tropecei no amor Você me magoou Ferindo assim meu coração E agora vive a vaga Só medo para pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento Te peço Fique comigo Viver assim não consigo Escondi o meu lamento Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Alô meu parceiro Alô meu parceiro Adivalzinho lá do Projeto Brilheja Alô Lili meu irmão Aquele abraço Quero mandar um forte abraço também Votando Prefeito Lá do canal Bíblia da Penha Delizinho meu irmão Tamo junto Eu cansei de sofrer Por causa de você Por causa de você Por causa de você Já dei adeus da solidão Meu coração já não chora mais por você O amor que eu tinha pra te dar Você jamais vai encontrar Jogou fora o amor que te dei Te amar quando eu já te amei Outro nunca vai te amar Jogou fora o amor que eu te dei Te amar quando eu já te amei Outro nunca vai te amar É, eu tinha tanto pra te dar Mas você só quis me enganar Brincando com meus sentimentos É, as coisas não são bem assim Hoje é você que vem atrás de mim Eu nunca consegui te esquecer O amor que eu tinha pra te dar Você jamais vai encontrar Você jamais vai encontrar Jogou fora o amor que eu te dei Te amar quando eu já te amei Outro nunca vai te amar Jogou fora o amor que eu te dei Te amar quando eu já te amei E eu nunca vai te amar É, eu tinha tanto pra te dar Mas você só quis me enganar Brincando com meus sentimentos Brincando com meus sentimentos É, as coisas não são bem assim Hoje é você que vem atrás de mim Eu nunca consegui te esquecer Eu nunca consegui te esquecer Eu nunca consegui te esquecer Eu nunca consegui te monetizar Eu nunca consegui te dar Você jamais vào Certo, eu nunca consegui te garantir Eu nunca consegui te esquecer Entrei no claro pra te dar Eu não quero despedida, pra não ver sua saída, quero você perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você entrou na minha vida, tem um jeitinho tão bonito, que nasceu um grande amor sem fim Eu não quero despedida, pra não ver sua saída, quero você perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui Resolveu se arrepender, mas é tarde demais Meu coração pra você não dá mais Você só me usou e brincou com meus sentimentos Para de cair, para de beijar minha vida Não quero namorar uma mulher banida Foi bom enquanto durou Mas agora seu nome é despedida E não tem mais recaída Não vem agora com interrogação Fazendo pergunta eu não vou responder Seu tempo passou, baby Um dia você esteve a meu lado Mas agora só porque virou passado E sabe que encontrei alguém melhor do que você Resolveu se arrepender, mas é tarde demais Meu coração pra você não dá mais Você só me usou e brincou com meus sentimentos Vale cair, para de beijar minha vida Não quero namorar uma mulher banida Foi bom enquanto durou Mas agora seu nome é despedida E não tem mais recaída Alô meu parceiro de Cael Alô Vitor de Baca, aquele abraço Lá de Vila de... Não vem agora com interrogação Fazendo pergunta eu não vou responder Seu tempo passou, baby Um dia você esteve a meu lado Mas agora só porque virou passado E sabe que encontrei alguém melhor do que você Resolveu se arrepender, mas é tarde demais Meu coração pra você não dá mais Você só me usou e brincou com meus sentimentos Pode cair, para de ver da minha vida Não quero namorar uma mulher banida Foi bom enquanto durou Mas agora seu nome é despedida E não tem mais recaída Não pode deixar de mandar um forte abraço A minha filha, a ela, a Sofia E a minha pequena bebê, a Liz Eu sei que a nossa amizade está por um triste Eu nunca quis isso pra mim Não sei o que acontece com o meu coração Eu digo que não Ele diz que sim Não sei o que eu faço pra me controlar Não encontrei maneira para expressar Esse amor Fui procurando um jeito, uma solução Era só amizade, magia ou paixão Preciso contalar a confusão Me fala coração, que sentimento é esse Mas fala devagar que é pra não machucar Fala coração, que sentimento é esse Não seja covarde Não seja covarde Não seja covarde Não sei o que eu faço pra me controlar Não sei o que eu faço pra me controlar Não encontrei maneira para expressar Esse amor Fui procurando um jeito, uma solução Era só amizade, magia ou paixão Era só amizade, magia ou paixão Preciso controlar a confusão Me fala coração, que sentimento é esse Me fala coração, que sentimento é esse Mas fala devagar que é pra não machucar Fala coração, vê se tem coragem Não seja covarde Tô aqui pra te escutar Me fala coração, que sentimento é esse Me fala coração, que sentimento é esse Mas fala devagar que é pra não machucar Fala coração, vê se tem coragem Não seja covarde Me responda o que é amar Alô, meu parceiro Roberto Homem estúdio, aquele abraço Alô, meu rapaziada Foi vivendo essa ilusão E pensando com o coração Sem pensar nas consequências E na verdade dessa inverdade Que nessa vida tudo tenho preso O meu futuro é minha velha cidade Pra procurar um novo endereço Coração machucado Foi você que deixou ele em pedaço Agora vou ter que colar Caco, porcar Apagar essa história Coração machucado Vou viver a vida, minha vida assim Dendo o recomeço do que teve fim E o que passou fica no passado Alô, meu amor Alô, Cláudio da CB Tamo junto Música Hoje vendo essa ilusão E pensando com o coração Sem pensar nas consequências Música Me tratei como minha rainha E na verdade dessa inverdade Que nessa vida tudo tenho preso O meu futuro é minha velha cidade Pra procurar um novo endereço Coração machucado Foi você que deixou ele em pedaço Agora vou ter que colar Caco, porcar Caco, porcar Apagar essa história Coração machucado Vou viver a vida, minha vida assim Dendo o recomeço do que teve fim E o que passou fica no passado Coração machucado Foi você que deixou ele em pedaço Agora vou ter que colar Caco, porcar Apagar essa história Coração machucado Vou viver a vida, minha vida assim Dendo o recomeço do que teve fim E o que passou fica no passado Alô, rapaziada Alô, meu compadre Se escolher, meu irmão Aquilo abraço Se preparando, que é ficou Vou olhar um forte abraço A todos meus fãs Curta o CD do Raqueiro Hoje cedo ela me ligou Só pra me dizer que estava arrependida Mas quando me perdi um tempo pra pensar Foi pra organizar um pouco a sua vida Mas ela já sabia que iria machucar meu coração Comigo brincou Comigo brincou Me perdi um tempo sem motivos E sem razão E me desprezou E agora você vem dizendo que tá querendo voltar Depois de ter mentido e ter fingido Você vem me procurar Mas eu já tô sabendo Que você levou um fora Vai embora Já tem outra em seu lugar Quero também mandar um forte abraço Ao grande amigo Prefeito Elizinho Lá em Canalpeira da Penha Também lembrando do meu pai Alô, meu velho Tamo junto Hoje cedo ela me ligou Só pra me dizer que estava arrependida Mas quando me perdi um tempo pra pensar Foi pra organizar um pouco a sua vida Mas ela já sabia que iria machucar meu coração Comigo brincou Me perdi um tempo sem motivos E sem razão E me desprezou E agora você vem dizendo que tá querendo voltar Depois de ter mentido e ter fingido Você vem me procurar Mas eu já tô sabendo Que você levou um fora Vai embora Já tem outra em seu lugar Manda um forte abraço Todo meu companheiro Rafael e Viabino Simbora meu parceiro Vá vá Tamo junto Alô, meu compadre bebê Aquilo abraço Alô, Júlio Neto, meu irmão E aí a canetada, papai Tudo era tão bom como o conto me faz Mas você em mim não acreditou Ouviu falar em muitas fofoquinhas Só que isso tudo agora mudou E já quer nos esquecer Não custa nada a gente tentar É lembrar aí os nossos bons momentos Que vai valer a pena já começar E se você me quiser de volta Eu estarei contigo Eu estarei contigo pro que der e vier Porque tu sabe que lá no passado Eu sempre te quis como minha mulher A hora é essa, vamos aproveitar Pra que pensar, deixe isso pra depois A gente em casa e vive o presente Porque o passado para nós já foi A hora é essa, vamos aproveitar Pra que pensar, deixe isso pra depois A gente em casa e vive o presente Porque o passado para nós já foi Tudo era tão bom como o conto de fadas Mas você em mim não acreditou Ouviu falar em muitas fofoquinhas Só que isso tudo agora mudou E já quer nos esquecer Não custa nada a gente tentar É lembrar aí os nossos bons momentos Que vai valer a pena já começar E se você me quiser de volta Eu estarei contigo pro que der e vier Porque tu sabe que lá no passado Eu sempre te quis como minha mulher A hora é essa, vamos aproveitar Pra que pensar, deixe isso pra depois A gente em casa e vive o presente Porque o passado para nós já foi A hora é essa, vamos aproveitar Pra que pensar, deixe isso pra depois A gente em casa e vive o presente Porque o passado para nós já foi Alô meu parceiro, meu sim Lá no Maracujá, aquele abraço, meu irmão Tamo junto Alô meu parceiro, meu irmão Da multis piscina Da multis troféu Tamo junto, meu irmãozinho Alô meu compadre Jair Cabral Eu te amo Eu te amo Sem o seu amor eu não viveria Quero ficar com você a cada dia Te adoro Te adoro E as palavras que saem da tua boca Que eu te amo e que deixa louca Isso não pode acabar Olha no fundo Ah, quem dera Se na minha vida não existisse você Eu seria capaz de morrer Quem dera Quem dera Quem dera Se você tivesse subido A minha vida não teria sentido Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Se na minha vida não existisse você Eu seria capaz de morrer Quem dera Quem dera Quem dera Se você tivesse subido A minha vida não teria sentido Quem dera Quem dera Quem dera Alô meu parceiro Fito de Baca Aquele abraço meu irmão Meu irmãozinho Rato e família Tamo junto Alô Nilcinho Soares Meu irmão Veterinário Vem Topado Nós Eu te amo Sem o seu amor Eu não viveria Quero ficar com você A cada dia Te adoro E as palavras que saem da tua boca Que eu te amo e que deixo louco Isso não pode acabar Quem dera Se na minha vida não existisse você Eu seria capaz de morrer Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Se você tivesse subido A minha vida não teria sentido Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Se você tivesse subido A minha vida não teria sentido Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Alô Alô Meu parceiro Filipe do Lojão Testado Eu sinto saudade daqueles beijos dos seus carinhos Distância maltrata eu aqui sozinho Coração chorando pensando em você Querendo te ver Mas é complicado e você já sabe Hoje eu sou casado entre amor calvado Eu estou com ela mas penso em você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras e amor gostoso Naquele jeitinho que a gente fez Ontem passei na sua rua com bicos dormindo Você tava com outro e eu senti ciúmes Mas você me ama e eu amo você Eu sinto saudade daqueles beijos dos seus carinhos Distância maltrata eu aqui sozinho Coração chorando pensando em você Ei, ei, querendo te ver Mas é complicado e você já sabe Hoje eu sou casado entre amor calvado Eu estou com ela mas penso em você Será que a gente ainda vai se ver de novo Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras e amor gostoso Daquele jeitinho que a gente fez Ontem passei na sua rua com o de costume Você tava com outro e eu senti ciúmes Mas você me ama e eu amo você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras e amor gostoso Daquele jeitinho que a gente fez Ontem passei na sua rua com o de costume Você tava com outro e eu senti ciúmes Mas você me ama e eu amo você Alô meu cumpade Rafael Diabinho Alô meu parceiro Ravado Tamo junto Alô meu parceiro Romero Toda rapaziada lá na Serrita Alô meu parceiro Ravado Alô meu parceiro sincero Gilson meu irmão Aquilo abraço Vou dar um forte abraço também A TV Floresta É show papá Hoje eu peguei o meu carro e saí por aí E cabeça quente foi me distrair Olha o que aconteceu A mulher que eu tanto amava veio em minha direção Toda revoltada de arma na mão E me disse assim Eu não quero o seu carro nem o seu cartão Só quero de volta o meu coração E você roubou Então nessa hora eu fiquei sem reação Te dei o meu perdão Porque te amo amor Hoje eu peguei o meu carro e saí por aí E cabeça quente foi me distrair Olha o que aconteceu A mulher que eu tanto amava veio em minha direção Toda revoltada de arma na mão E me disse assim Eu não quero o seu carro nem o seu cartão Só quero de volta o meu coração E você roubou Então nessa hora eu fiquei sem reação Te dei o meu perdão Porque te amo amor Eu não quero o seu carro nem o seu cartão Só quero de volta o meu coração E você roubou Então nessa hora eu fiquei sem reação Te dei o meu perdão Porque te amo amor Quero também deixar um forte abraço ao pequeninê E aí 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 E aí